Filho, together, análise de queda, senta aí, chama todo mundo, vê quem odeia a moto agora que te proíbe, põe na E do seu lado pra ele entender, porque alguém defecou pra ele que a moto é perigoso. Mas se você entende o porquê da queda, ou porquê você caiu e evolui, acabou o problema, irmão. Porque 95% do culpado é o próprio motociclista na sua queda. Sim, é, mas o cara me fechou, o cara surgiu, o cara não sei o que. Você está dentro dos 5%. E ainda se o cara fechou, depende da velocidade que você vinha, você sabe quanto tempo você precisa pra frenar, quanto tempo você demora pra acionar os freios, quanto tempo a sua moto demora pra parar de 60km a 0, 60km a 0, você não sabe nada disso. Então como é que você fala que o cara te fechou se você tava andando além do que você pode andar, porque você não conhece a sua moto ainda. Então tem, você entende, você entende, filho? Mas vamos entender aqui algumas coisinhas, por exemplo. Então, bicho, é o seguinte, se você tem aí um videozinho seu, seu colega, ele não vai ficar chateado de vir pra cá e a gente analisar? Vamos aí. Igual aconteceu aqui com um filho que não caiu, que tava no curso e ele me mandou. Porque esse vídeo aqui, por exemplo, esse, foi pra um grupo. O outro grupo, os caras, não, é posicionamento, é não sei o que, é não sei o que, lá, lá, lá. Como que você enxerga posicionamento aqui? E eu vou colocar uns caras aqui embaixo pra você olhar o posicionamento. Um deles se chama Luke Stepperford. Gostou do Ford? Ele foi campeão britânico. Se você olha o posicionamento dele, pelo amor de Deus. Então nem sempre o posicionamento é o principal culpado da queda. Antes dele vem acelerador, vem freio, vem suspensão. E depois o posicionamento, talvez se você andar igual um berimbau. Tá bom? Mas, querinho, Pedro, todo mundo quer ser o Mac Max. Mas, às vezes a tua estatura não permite que você seja o Mac Max. Às vezes, do jeito que a sua... O semidão original da Mesa de 5 é difícil cotovelo ir no chão. Pedaleiro como tá, então tem uma série de fatores pra você virar Mac Max. Você entendeu, filho? Então, todo mundo quer pegar no posicionamento, mas esquece uma coisa principal. Acelerador. O acelerador, que eu falei num vídeo, vou deixar o vídeo aqui embaixo. Além de posicionar a motocicleta, influi nas massas, certo? Porque, veja só você, quem aponta e direciona onde a moto vai é o pneu dianteiro. Quem leva é o pneu traseiro. A partir do momento que você fez o pêndulo, apontou, você contraestressou, ou você olhou e posicionou a dianteira, entrou, acelerou, quem tá levando é a rola traseira, certo? Então, qualquer coisa que aconteça aqui, chimada lá, 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 mantendo o acelerador, beleza. Tirou o acelerador, tira a carga da traseira e joga pra dianteira. Se a frente tá instável, fecha, cai. Se a frente já tá pesada porque você tá frenando, tira o acelerador, ou vem pra frente, fecha, cai. Então, assim, o acelerador é o principal das questões. E ela, moto, tem que andar 60 a 40. A carga maior aqui, não aqui. Porque aqui dá merda. Esse exemplo aqui, por exemplo, foi totalmente falta de aceleração. Mas por que, senhores? Ele não sabia como é que era a curva, se era fechada, se ela era aberta, se era cega. Vem rápido, desacelera, reduz e não acende a moto de novo. E aí, o que que aconteceu? Ele transfere a massa totalmente pra dianteira e ela fecha, porque chega uma hora que ela não aguenta. Porque ela precisa de curso livre pra continuar seguindo o caminho dela, inclinar mais, inclinar menos. Se você tá frenando, a suspensão já entrou tudo. Você desacelera, certo? Então, você tira a carga. E depende só da dianteira, acabou pra você. Então, senhores, o que que é a primeira dica antes dessa? Tá indo num lugar que você não conhece? Tira a mão. Não anda na velocidade que você anda nos lugares que você conhece. Tira. Vai entender. Opa, aqui a curva acelera lá. Por exemplo, o Romeiros. Eu fui umas 10 vezes pra começar a acelerar lá. Aí, depois eu comecei a marcar referência. A placa da curva, a quilometragem. E sempre que eu vou lá, eu subo e volto umas duas vezes pra ver se não tem bosta de cavalo, se tem Beto Carreira, se tem um ciclista e tal. E eu faço umas marcadas. Pô, aquele capim tá mais alto, aquela terrinha tá ali, eu vou usar aquela terrinha como exemplo. Você entendeu? Você faz as referências. Mas depois você vem sentando a lenha. Por quê? Porque senão não acontece isso aí. Guarda, acelera, breca, tal. Brecou com o dianteiro da curva, ou ela fecha, ou ela levanta e vai embora. Mas aqui, no caso, você vai ver que ele guarda, ele desacelera. E essa desaceleração transfere a massa, sobrecarrega a dianteira, ela não aguenta, fecha e volta. Quem salvou ele aqui foi o pneu, que era um Super Corsa, que é uma borracha que é igual a mamãe que eu falo pra vocês. Se fosse um outro pneu aqui, esquece, tinha ido embora, tá? Então, escuta o barulho do motor e entenda. E aqui não tem nada a ver com posicionamento. E aí aqui, foi troca a cueca e vai embora. Mas ó, de novo ó. Você entendeu? Passou. Passou do ápice da curva, na hora de acender, passou daquele ponto de acender o acelerador e teve que fechar a moto, fechar mais, trazer mais, porque senão ele ia passar reto. Diz a... não acendeu o acelerador e puxou lá mais. Frente fechou e aqui, quem sabe, foi o Super Corsa. Então, senhores, é aquilo que eu falo que eu já falei em alguns vídeos. O acelerador tirou, chegou no ponto, ele começa a ligar. Que você segura o acelerador, não precisa aumentar. Tá na estrada, às vezes não precisa aumentar. Mas não... Porque daí ela... Ai meu irmão, então... Grande maioria disso aqui do Remakey Mouse, falta do acelerador. Mas tem também aqui, empenou demais, pneu de bosta. E vamos lá. Primeiro aqui, o vulcão. O que aconteceu? Entrou em erupção. Você foi no dia errado andar. Primeiro erro dele é ficar com a mão assim. Aqui. Tá? No freio. Ainda mais dois dedos. Um dedo, ainda vai lá. Dois dedos assim. É ruim, porque ele entra frenando, ele ainda está fazendo um pouquinho de força aqui. E está sobrecarregando a dianteira. Ah, Durval, é errado ficar com as mãos em cima do comando? Não. Não é errado. Mas desde que você tenha a sensibilidade e na hora de um susto numa curva, não chama esse aqui. Porque se você chama esse aqui, batata, vai dar alegria. Ou é freio traseiro ou desacelera. Certo? Não chama esse aqui. Vai chamar esse aqui e vai dar bosta. Tá bom? Se vai chamar esse aqui no meio da curva, levanta a moto. Levanta e chama. Então veja lá. A primeira vez, ele desacelera e volta a acelerar. Mantém e acelera. Beleza. Na segunda, ele desacelera, mas não acelera, não faz o que ele fez na primeira vez, que ele veio um pouco mais rápido. Certo? E aí o que acontece? A frente começa a ficar, porque já passou toda a massa aqui, ela não está aumentando mais. E esse cá aqui, começa a influenciar a traseira. E aí a traseira sai. Porque está aqui, e joga para a traseira e ela sai. E aí ele toma um old sidezinho aí e escorrega e vai embora. Mas o que aconteceu para isso ter esse efeito? A desaceleração, transfira totalmente, a dianteira não segura e sai a traseira. Certo? Vamos lá. A primeira vez. Beleza? Olha agora. Tem vários um, mas guardou. Você entendeu? Ó, guardou. Ó a dianteira, ó. Vai começar aqui, ó. Tem que, tem que, tem que, ó. Tem que, 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 tem que. E aí sai fora. De novo, ó. Guardou. Dá um oldzinho. Guarda de novo. E ele já era. Ó. Olha quando a dianteira dá a reação nele, ali ele está rendido, ó. Agora, ó. Ó, ali ele já era. Aqui já era. Já não consegue segurar mais. Por que, senhores? Primeiro, tem outro ponto aqui também. Ele está muito em cima do guidão. E aí, aqui assim, ó. Para fazer qualquer coisa, já era. Você vai ter que mexer o troco também. Então, aí, rendeu por inteiro. Nesse terceiro exemplo, o que que acontece? O acelerador é até pior que o da Ducati na primeira passagem. Só que ele não cai. Por quê? Porque ele abre mais a perna, ele sai mais da moto. E saindo mais da moto, você inclina ela menos. Inclinando ela menos, mais hora de contato do pneu. Mais hora de contato do pneu, mais seguro você está. Então, dá para dar umas cagadas no acelerador. Mas, ainda está com uma bela área ali, né? Igual você está em pé. Ele tira a mão, vem um pouco, inclina, tira a mão e põe. Beleza. Beleza, chacoara, samba, mas vai. Agora, na segunda, o que que ele faz? Ele tenta ingrinar ela mais. Ele chama ela mais. E aí, batata. A área de contato de pneu é menor. E ela não resiste. Chau! Já era. Entendeu? Então, é essa coisa também. Você pendulou. Certo? Legal. Como que está teu pneu? Está luxo? Como é que está a calibragem? Está legal? Está deformando bem? É um pneu de boa composição? É uma mãe? Dá para inclinar mais? Dá para recolher um pouquinho mais a perna? Trabalhar ela mais? Dá. Mas tem que deixar o acelerador ligado. Guardou o acelerador, tentou puxar mais, o pneu não é legal o suficiente? Lona. Então, vamos lá. Só para vocês verem. Olha, primeira passada dele. Mas ele sai bem e vai legal. E tem um bumpzinho nessa curva. Espera aí. E tem um bumpzinho no meio dessa curva. Então, quando tem bump no meio da curva, não pode passar pela inclinada. Tem que passar com ela meio em pé. Ou até mesmo, um pouco mais fora da moto que é o caso dele, para você deixar a suspensão trabalhar. Se você inventa de inclinar mais no bump ou pass, aí já era. Porque, lembra, quando você inclina também, você está comendo com o curso de suspensão. Dependendo do que você pega ali, também vai influenciar. E essa curva tem um bumpzinho. Todas as motos pulam. Então, vamos lá. De novo, só a primeira passagem. Repara, escuta o acelerador dela. Você ouviu que ele não viu que é, mas está inclinando menos a moto. Olha agora. Que ele inclina mais. Ó. Viu lá? Inclinou mais. O pneu não resistiu. Ó. Até ele estava legal. Aí ele chama mais, ó. Ó. A moto já passou por cima do negócio. Começou aqui, ó. Venha. Tchau. Então, o que aconteceu aqui nesse caso? O time inclinou demais. Sem necessidade. O pneu não resistiu. E lona. Entendeu? Muito bem. E vamos para um quarto exemplo. Esse exemplo é muito bom. Que é. Primeira coisa. Roupa de cordura. É melhor que couro. Na hora do chalau. Não. Segunda coisa. O cara está com um angel. Que eu acho que o pneu é angel. E quadrado, irmão. Então, já era tudo ali. Está tudo errado. E para completar o pé. No meio da pedaleira, irmão. O interno. Onde tem que ser na ponta. O interno da cura. O pé de dentro da cura. É sempre na ponta. O cara vai com o pé de pato ali. Dá aquela calçada. O pneu já é uma bosta. A roupa já não está legal ali. E aí, irmão. O donamento. Ele é garantido. Eric Mouse. Ó. Olha ele aí, ó. Ó o pezinho. Olha lá, meu doutor. Ó. Ó o pezinho. Ó o pezinho. Nike. Ó lá, lá, lá. Uh. Boa, menino. Mano, eu caio igual um barril, né, velho. Sabe o que aconteceu. Ó. Olha aqui, olha aqui. Abriu tudo, ó. Oh, what the fuck is this? What the fuck is happening, man? Oh, shit. Oh, shit. Eu amo 10, 400. Ó. O pneuzinho aqui da hora. Pneu bom. Bom, porque. Olha, ó. Esquece isso aqui. Olha o pneu. Quadrado. Ó. Bola, garotão. Ó a jaqueta, ó. Lux. Fez a função. Abriu igual uma lona de círculo, irmão. Olha. Agora pega o pezinho Nike no chão. Ó o pezinho Nike no chão, ó. Ó lá, ó. Ih, garoto. Tchau, já era. Aí chama do rolamento, ó. Ó. Deixar. Pelo menos essa cadeia boa porque não faz nada com a moto, velho. Pelo menos isso, né, mano? Essa é notícia boa. Então é isso, filhos. Lembra do pé. Tem que ficar sempre dentro da curva na ponta da pedaleira. Certo? Eu já falei nesse vídeo também. E quando for fazer aggressive, couro é melhor que cordura. Bom, filhos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quiser mais, põe hashtag mais Durval. Que eu já sei que a análise de queda. Ou hashtag, não, vamos lá. Hashtag mais análise Durval. Que a gente faz mais. Se tiver os vídeos, manda. Eu vou ver mais do RQMouse aqui pra achar uns vídeos interessantes. Mas a maioria é sempre muito parecido. Se tem um vídeo de um brother, você mesmo quer aparecer aí, vamos analisar junto. Together é nós, entendeu? Mas me fala antes, porque eu não quero usar nenhum vídeo de quem não quer aparecer, quem nada, porque eu respeito isso aí. Então só com o próprio consentimento, tá bom? É, mas e a retinha, você mandou? Eu não mandei, irmão. Mas caso ele mandar um e-mail, eu tiro no ar amanhã. Eu falo, desculpa, irmão, foi sem querer. E tiro do ar, entendeu? É isso, filho. Então não te guarda total. Au! Curte, compartilha. E vai comer. E vai se alimentar. Que agora deve ter umas sete horas já pra adiantar.